Como eu dou uma hora e trinta e nove. Eu não sei se tinha dito no vídeo de ontem, que no transbordo, em Portimão, está a acontecer, há já disso, porque eles estão a fazer baixamento de vial, em chueira grande, já disse que está o transbordo, este fim de semana vai repetir outra vez. E aí, 1,44, olhou 58 outra vez. 1,44, olhou 58 outra vez. 30, não se hitam para cor mais Black. Está to respirando as vezes, depois de antes, só crescimento. Olha, porque viagens isso.